Pois não, filhinha? Sim. Seu nome? Esperança. Seu nome é Esperança? Mas pensa, eu tenho muita esperança. Eu também. Eu também. Eu vejo que aqui, Maputo, tem esperança. Já tinha uma esperança lá no Getúlio Cristóvão. Aí era outra, né? Você foi abençoada, Esperança? Sim, fui curada agora. É, filhinha? Sim, cheguei aqui a passar mal. É? Sim. Você sentia o quê? Vindo o método, minha atenção estava a 180. Por isso que eu era? Sim. Mas estava quase um ano, então, né? Sim. Cheguei aqui a tremer, não conseguia ficar de pé. Você não é só esperança, você tem fé também, né? Coisa. Eu estou pujado seis anos. Você não explicar para quem está do outro lado, principalmente lá no Brasil, a sua pressão estava quanto? 180. Está aqui. Ah, isso eu não entendo. Eu não entendo, mas é porque lá é 18. Ah. É. Lá se chegar a 180, é que nem lançar um foguete, chega voar, assim. É 18 lá. É. Tem gente lá que chega a 18, não é mais, né? Não é mais. E você já está curada. Estou. Você veio cheia de esperança. Muita esperança. Você trouxe esperança até no nome. Sim. Então dê glória a Deus. Glória a Deus. Está vendo? Beleza.